Antes de começar o vídeo, eu preciso fazer os agradece-membros. Muito obrigado a todo mundo que apoia o meu trabalho aqui no YouTube e fortalece pra que eu continue produzindo conteúdo de relevância nessa plataforma. Tamo junto demais, galera. Vocês são top. E caso você ainda não faz parte dessa seleta lista de pessoas maravilhosas, saiba que ainda tem muito espaço e que você também pode entrar por um valor simbólico por mês. Vai apoiar muito o meu trabalho e aproveitar de várias e várias vantagens, beleza? Agora vamos pro vídeo que eu sei que você tá ansioso pra saber sobre os talentos, tá? Vambora. Seguinte, galera. O vídeo de hoje vai ser um guia completo a respeito do sistema de talentos do Spellbreak. Então aqui eu vou te explicar pra que cada talento serve. Vou te explicar como você pode fazer pra poder desbloquear eles e como você pode fazer pra melhorar eles durante a sua partida, tá bom? Então aqui vai ser um guia realmente bastante completo. Eu não vou ficar me alongando muito aqui nesse começo, porque de fato, senão a gente vai ficar aqui com 30 minutos de vídeo. Mas uma coisa que eu preciso pedir pra você que é de praxe é pra que você deixe o seu like, beleza? Bora bater aqui 150 likes nesse vídeo, eu tenho certeza que você vai conseguir ajudar. E uma outra coisa também que eu sei que você vai conseguir fazer é se inscrever, beleza? Tem tido bastante conteúdo aqui do Spellbreak e vai ter muito mais com o decorrer dos dias aí. Então, mano, se inscreve pra que você não perca nada e pra que você ainda fortaleça pra gente poder chegar nos 14 mil inscritos, beleza? E se caso você já for inscrito, quiser fortalecer mais ainda o meu trampo, aparecer no começo do vídeo e entrar no nosso grupo do WhatsApp, se torna membro, mano. Se tornando membro, você tem muitas coisas, muitas vantagens, e além disso, você tem 25% de desconto nos copos da galinha tetuda, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos lá. Se caso você não saiba, a gente lançou a nossa linha de copos aí do canal. Só você me chamar no Instagram ou então no Discord pra gente poder trocar uma ideia a respeito disso, beleza? Antes de eu mostrar aqui, galera, sobre os talentos, eu preciso só voltar aqui porque eu vou te mostrar primeiro como você faz pra poder desbloquear, tá bom? Vindo até essa aba de maestria, você consegue observar aqui do lado todas as classes que tem disponíveis aqui pra você, né? Mal da Pedra, Aspiromante, Tempestade, Toxicologista, Conduíte e Filho do Gelo. Porém, o que eu quero é ver todas as recompensas. E aí eu vou clicar aqui do lado pra poder, de fato, ver todas as recompensas. Os talentos, pra quem não sabe, você libera no nível 3 e no nível 6 de cada classe. Eles colocaram dessa forma, muito provavelmente, pra poder equilibrar, pra que você realmente jogue com várias classes e aí, de fato, veja com qual você mais se identifica dentro do jogo, tá bom? Então aqui, ó, no nível 3 da Mal da Pedras, por exemplo, eu desbloqueei Achado Não É Roubado e no nível 6 eu desbloqueei Recuperação. E na Piromante também da mesma forma, eu desbloqueei outros talentos. Fortificação no nível 6 e aqui no nível 3 eu desbloqueei Pedra Vital. Então com todas as classes funciona da mesma forma. Então pra que você libere todos os talentos disponíveis, você precisa estar no nível 6 com todas as classes. A única classe que eu não cheguei ainda foi a Filho do Gelo, porque eu realmente não tava muito com o saco e também queria trazer esse vídeo aqui o mais rápido possível pra vocês. E também pelo fato de que esse talento aqui é um pouco mais fácil de poder entender, então não preciso utilizar ele na prática pra poder trazer o vídeo aqui pra vocês, beleza? Mas aí, tendo visto isso daqui, é dessa forma que você consegue liberar os seus talentos, beleza? De uma forma super bacana, você também consegue liberar itens cosméticos, enfim, e várias coisas. Aí é que vamos aqui em Jogar e vamos aqui editar os nossos talentos. Uma outra coisa também que eu preciso dizer é que os talentos, né, a sua build de talentos que você vai utilizar, ela é uma pra cada classe, beleza? Quando você libera as coisas, você pode utilizar aquelas coisas independente da classe que você quiser, porém, a combinação que você fizer, você tem que fazer naquelas classes, entendeu? Por exemplo, aqui na Molda Pedras eu tenho essa combinação, já na Piromante eu tenho outra, aí chega aqui na Filho do Vento eu tenho outra, entendeu? Na Filho do Vento não, na Tempestade eu tenho outra, entendeu? Então assim vai variando bastante e você precisa fazer sua build dentro daquela classe, beleza? Depois de selecionar ela. Caso você estiver no PS4 ou então no Xbox, no PS4 você aperta quadrado e no Xbox você aperta X pra poder acessar esse menu aqui. Mas agora vamos lá, pessoal. Os talentos, eles são divididos entre mente, corpo e espírito, tá bom? São divididos dentre esses três aqui e você pode utilizar no máximo seis pontos de talento. Se caso eu utilizar aqui, colocar esse daqui e aí eu exceder esse valor, aí vai ficar assim. E se caso eu tentar voltar, eu não vou conseguir. Aí eu vou ter que ou editar minha seleção ou então eu descarto as mudanças pra que eu fique ali realmente com menos pontos, né? Ou então com o máximo de pontos ali possível, tá bom? E cada talento, ele utiliza uma quantidade de pontos diferente, tá bom? Cada talento utiliza uma quantidade de pontos diferentes. Ah, Guga, então beleza. Então os que utilizam mais pontos são melhores. Não necessariamente. Às vezes sim. Porém, isso daí vai depender da estratégia que você quer fazer naquela partida, beleza? Então que isso daí fique bem claro. Mas vamos aqui explicar um pouquinho sobre como funciona, pessoal. Primeiramente, a gente tem o Conjurador de Magias. Esse daqui é um talento que pode ser bastante útil se você gosta de fazer combos um pouquinho mais complexos porque você consegue armazenar manoplas e runas adicionais no seu inventário. Sabe aquele inventário no qual você guarda poções de cura, poções de armadura? Então, você com isso daqui consegue também armazenar manoplas e runas adicionais. Então, de repente, se você quer utilizar ali uma manopla de fogo, vento e guardar uma de veneno ali pra você poder fazer um combo diferente, você consegue, entendeu? Então, isso daqui realmente é muito legal e também você consegue guardar runas. Então, vamos supor que você tá utilizando a pluma, mas você quer também guardar ali uma runa de voo também. Aí você pode também utilizar. Porém, uma coisa que precisa deixar bem claro é que quando você tira do seu inventário e coloca ali na sua mão, vamos supor, uma manopla, aí aquele tempo de recarga da habilidade, ele é como se você tivesse acabado de pegar do chão aquela manopla, entendeu? Ele não é zerado, então mesmo que você for utilizar uma coisa que já tá ali no seu inventário, vai ter que esperar aquele tempinho todo de novo. Com relação à magia, né, digamos, ao disparo normal ali, você consegue utilizar normalmente. Porém, a magia você tem que esperar recarregar. E com a runa também é da mesma forma. Você vai ter que esperar aquele tempinho dela ali pra você poder utilizar de novo. Eles colocaram isso daí muito provavelmente pra poder dar uma nerfada. E, além disso, o tempo de recarga de feitiço é de menos 5%. Então, você com isso daí, pelo menos inicialmente, você consegue utilizar o seu feitiço ali de uma forma mais rápida. E também, além disso, eu vou mostrar pra vocês como é que vocês podem melhorar os talentos que vocês selecionarem aqui durante a partida, tá bom? Mas eu vou mostrar só depois que eu explicar tudo aqui certinho. Ó, logo em seguida a gente tem o mana concentrado, que com pelo menos 80% de mana, o dano de magia aumenta em 15%. Ou seja, se aquela sua barrinha de mana tiver pelo menos ali entre 80% e 100%, vai aumentar 15% ali de dano pra você, tá ligado? Então, tipo assim, se a barrinha tiver cheia, vai aumentar bastante. Isso daí é bacana pra você poder utilizar, de repente, com o mal da pedras. Pra você poder proporcionar muito mais dano ali no seu inimigo e acabar ferrando ele mais ainda, tá ligado? Então, realmente, muito bacana mesmo essa questão aqui do mana concentrado, tá bom, pessoal? Passando aqui pra próxima, a gente tem a fluência runica, que ela faz com que a carga máxima da runa aumente em 1. Ou seja, quando você pegar uma runa do chão, vai ter aquele tempinho que ela vai carregar pra você poder utilizar. E aí, logo depois, ela vai começar a carregar de novo pra poder carregar duas vezes. Aí você vai poder utilizar uma vez aquela runa e depois vai poder utilizar de novo, tá bom? Mas lembrando, pra você poder utilizar ela pela segunda vez, você vai precisar, além daquele tempo lá estar zerado, você vai precisar estar no chão. Vamos supor que você usa a runa de pluma. Aí, pum, subiu. Aí você quer subir mais ainda, você não consegue utilizar enquanto você tá no alto. Então, você só vai poder utilizar quando você cair no chão, aí você vai poder realmente liberar. Isso daí, obviamente, eles fizeram pra Nerfaz, senão o pessoal ia parar lá no satélite da NASA, né, mano? O pessoal ia voar pra caramba. Então, por conta disso, a fluência runica funciona dessa forma, beleza? Agora, passando aqui pro rastreamento. Pessoal, isso daqui funciona bastante simples. Basicamente, quando você acerta um inimigo, né? Quando você acerta ou uma magia, seja um feitiço ou então seja um disparo normal, você revela o seu inimigo pra sua equipe e pra você mesmo durante três segundos. Isso daqui é o tempo mínimo e ele pode ir aumentando conforme você for evoluindo o seu talento durante a partida, beleza? Isso daqui é bem legal e você consegue ver ele ali através da parede, através de superfícies, enfim. Bem bacana mesmo e bem fácil de entender também. Além disso, pessoal, a gente tem a harmonia, que é o nosso último talento relacionado à mente. Porque nesse talento aqui eu tenho utilizado bastante mesmo, bastante mesmo. E também é simples de entender. Basicamente, com ele você fica imune a lento, congelado e eletrocutado. Eu tava sofrendo bastante com esse terceiro. Eletrocutado pra mim tava sendo um pesadelo nas partidas. E depois que eu usei isso daqui, ficou muito melhor mesmo. Então, é um dos talentos que eu recomendo bastante. E além disso, você reduz o dano iminente em 5%, tá bom? O que significa isso? Significa que você vai tomar basicamente menos 5% de dano ali. Muita gente pode achar que não é muito, mas nesse tipo de jogo em Battle Royale, no qual você só tem uma vida, pode fazer muita diferença mesmo. Agora, passando aqui pra parte do corpo, pessoal. O primeiro que a gente tem aqui é o Destreza, que na minha opinião é muito bacana pra você poder utilizar contra a Molda Pedras. Porque ele faz com que a altura do seu pulo aumente em 25% e também ele faz com que o custo de mana de levitação diminua em 15%. Com relação à altura do seu pulo, obviamente não preciso explicar muito, né? Então, além daquele negócio padrão ali, você vai aumentar mais 25% no seu pulo, pra poder pular um pouco mais alto. E também o mana de levitação. Pra quem não sabe, quando você vai levitar, que você dá aquele pulo duplo e segura o seu botão de pular, você gasta mana, né? Você gasta aquela barrinha de mana, que também é a mesma barrinha que você utiliza pra poder dar tiro nos seus inimigos. Então, isso daqui faz com que isso diminua 15% de custo quando você vai levitar, tá bom? Quando você vai disparar, é uma outra situação e isso daqui não interfere em nada. Então, pode ser muito legal mesmo aí pra quem tá sofrendo, pra galera de Molda Pedras, né, velho? Logo depois a gente tem a Fazendo a Limpa, pessoal. Que ao exilar um oponente, você recupera 25 de vida e armadura. Não tem muito segredo também, exilou um oponente, no caso ali finalizou um oponente, né? Se você estiver ali jogando em squad, então você tem que finalizar lá naquela própria bolinha dourada lá que fica. Você recupera 25 de vida e 25 de armadura também. Então, mais uma coisinha bacana. Logo depois a gente tem um que também é bastante simples de entender, que é o Achado Não É Roubado. Que aumenta em 50% a sua chance de encontrar pergaminhos. Que inclusive os pergaminhos, eles servem pra poder melhorar os seus talentos durante a partida. Daqui a pouquinho eu vou entrar aqui no campo de treinamento pra poder mostrar pra vocês como é que funciona, beleza? Logo depois a gente tem aqui o Fervor, que faz com que a velocidade de conjuração de magia aumente em 15%. Ou seja, você vai poder conseguir ali utilizar um feitiço, utilizar umas paradinhas ali bem legais, 15% mais rápido. Logo depois a gente tem a Fortificação, que também é um outro talento bastante legal e bastante forte, velho. Basicamente ele cria uma barreira, ele cria uma Fimose, tá ligado? Ele cria uma barreirinha de Fimose ali, que ela basicamente vai absorver o primeiro dano. Eu já testei isso daí, inclusive, tipo, sei lá, jogando uma pedra na parede ali comigo grudado, pra ver se eu ia tomar um dano além daquilo, né, além do, tipo assim, se ia quebrar aquilo e aí eu ia tomar mais dano. Mas não, aparentemente isso daí absorve o dano total do primeiro ataque que você recebe, tá bom? Aqui eles não deixam muito claros com relação à quantidade de dano que essa Fimose absorve, porém, pelo que eu entendi, é com relação ao seu primeiro ataque que você sofre. Então, cara, isso daqui é bem legal mesmo e pode ser muito útil. E o tempo de recarga dessa fortificação, né, dessa sua Fimose, pra ela poder voltar pra você, é de 60 segundos. Então, depois que você utilizar isso daqui, vai ficar um reloginho no canto inferior direito da tela, contando ali os 60 segundos pra poder recarregar e pra que você possa utilizar... Utilizar não, e pra que essa pelinha volte pra você ali e você possa usufruir dela novamente, beleza? E logo depois aqui, passando pra nossa terceira etapa e última, a gente tem com relação aos talentos de espírito, pessoal. Pois é, o primeiro deles que a gente tem aqui é o Escapista, que ao você receber dano, a velocidade de corrida aumenta mais 3, né, digamos assim, durante 5 segundos. Ou seja, isso vai ficar um pouquinho mais rápido ali pra poder conseguir escapar dos seus inimigos, tá bom? Logo depois a gente tem a Recuperação, que ao receber dano de vida, regenera 50% do dano recebido por 12 segundos. Ou seja, vai demorar ali os 12 segundos pra poder regenerar esse 50% de dano recebido, tá bom? Vamos supor, você recebeu 20 de dano, aí em 12 segundos vai regenerar 10. Então, por conta disso, na minha opinião, atualmente não tá tão bacana, né, pra poder utilizar. Logo depois a gente tem a Sedento, que faz com que a velocidade de consumação de poções e fragmentos aumente em 50%, ou seja, você vai conseguir beber ali seu corotinho, vai conseguir beber ali, utilizar sua armadura 50% mais rápido. Isso daí, obviamente, é muito legal, né, ficar muito mais rápido ali pra você poder se curar e pra você poder, enfim, fugir das mais adversas situações dos seus inimigos. E além disso, esse talento também proporciona que poções e fragmentos afetam, né, os seus colegas de equipe próximos em 50% também. Ou seja, se caso você tomar uma poção ali que vai curar 40 da sua vida, vai curar 20 dos seus aliados, tá ligado? Então isso daqui é muito legal pra você poder utilizar, se caso você gosta de jogar em squad ou até mesmo em dupla, né, mano? Pra quem não sabe aí, o modo dupla tá pra sair em breve. Eu, inclusive, fiz um vídeo a respeito disso, só dá uma olhadinha lá pra poder saber quando que vai sair, demorou? Uma outra coisa que a gente tem aqui também é a Pedra Vital, pessoal. Essa daqui tem sido a minha maior companheira, principalmente nesses tempos aí que eu joguei com um monte de manopla que eu tava sofrendo pra caramba e morrendo que nem uma criança de 6 anos, porque ela faz com que, ao você ser atordoado, você ressuscita com 10 de vida. E além disso, você fica imune por 4 segundos depois de ressuscitar, tá bom? Isso daqui você, tipo assim, você morre, é como se você tivesse uma segunda chance, tá ligado? Você morre e aí você fica brilhando, né, fica em destaque ali durante 4 segundos e você ressuscita com 10 de vida. Isso daqui pode chegar até 35 de vida, dependendo da melhoria que você tiver ali de acordo com os pergaminhos, tá bom? E já tá chegando a hora, calma aí que daqui a pouco eu já vou falar a respeito disso. Então isso daqui é bem legal por causa de você estar começando no jogo e ainda não tá manjando muita coisa e tá sofrendo bastante por conta de tá morrendo de forma muito rápida, tá? E a última aqui, né, o nosso último talento que eu infelizmente ainda não desbloqueei, mas que na minha opinião não é difícil de você entender, é o Imprudência, tá bom, pessoal? Imprudência sem armadura faz com que o dano da sua magia aumente em 15%, ou seja, se você tiver ali sem uma armadura, você vai ter um dano maior de magia, né? Isso daqui, na minha opinião, não é tão bacana pra quem tá utilizando o Malda Pedras, né? Porque só de você bater no chão você já ganha 5 de escudo, então isso daqui nesse caso não vai ser tão útil pra você. E quando você tá sem armadura também, o custo de mana diminui em 15%. Isso daqui, esse custo de mana, independente se for feitiço ou se for o salto, independente do que for, a levitação, né, no caso, ou então se você for utilizar realmente ali pra poder disparar nos seus inimigos. Então, na minha opinião, é bem bacana mesmo, porém de Malda Pedras eu não recomendo, beleza? Eu espero que tenha ficado claro, pessoal, esses pontos aqui, de verdade, eu procurei falar aqui o mais resumidamente e o mais entendível possível pra vocês, caso não tenha ficado claro, pode comentar aqui embaixo, beleza? Mas agora eu vou lá pro campo de treinamento pra eu poder mostrar algumas coisas aqui pra vocês na prática e como você faz pra poder melhorar esses talentos aqui já tão maravilhosos que você está utilizando na sua partida. Ó, pessoal, vamos lá. Como vocês estão vendo aqui no meu canto direito superior, tem os talentos que eu selecionei antes de começar a minha partida, assim como eu tinha te mostrado lá, né? Aí tem aqui o de mente, corpo e o de espírito. E vocês estão vendo aqui que tem três bolinhas em cada um deles? Pois é, essas três bolinhas representam os três níveis de melhoria de talento que você pode fazer dentro da partida, tá bom? E como você consegue melhorar cada nível desse lendo pergaminho, que é isso que eu vou fazer aqui. Ó, eu vou começar a ler o pergaminho e vou pegar aqui... Ah não, calma. Ai meu Deus, calma. Nossa, quase que deu ruim. Ó, esse daqui é um pergaminho de corpo, tá bom? Scroll of the body, ou seja, vai aumentar aqui o nível da minha destreza, né? Então vamos colocar aqui, ó. Como vocês estão vendo, a altura do pulo tá 25% e aqui tava menos 15%, só que aí aumentou pra menos 18%, ou seja, só esse nívelzinho aqui já aumentou o nível do meu talento, tá ligado? Isso daqui pode ser aumentado até três vezes, obviamente, dependendo do talento que vocês estiveram utilizando. Eu vou aqui abrir aqui mais essa esfera de mana aqui pra vocês poderem ver de uma forma um pouco mais bacana e aí eu vou aumentar algum outro aqui que provavelmente vai vir pra mim, né? Os pergaminhos realmente não são tão fáceis de encontrar, né? Você pode estar utilizando aquele talento pra você poder encontrar mais pergaminhos e aí melhorar as coisas de acordo com a situação que você estiver utilizando, né? Enfim, mano, você tem toda a liberdade do mundo pra fazer o que você bem entender, tá ligado? Com seus talentos. Ó, esse daqui já é um pergaminho da mente, tá bom? Então aqui na mente, com pelo menos 80% de mana, o dano de magia aumenta em 15%. Então provavelmente vai aumentar aqui desses 15% pra algum valor um pouquinho maior. Aí, ó, aumentou pra 18%, entendeu? Então conforme eu for pegando aqui, eu ainda posso pegar mais dois pergaminhos de mente. Eu também posso pegar mais dois pergaminhos de corpo e aqui de espírito eu posso pegar três. Então assim, nas esferas de mana, de repente em alguns baús também você consegue encontrar, só que aí já é de uma forma um pouquinho mais complicada. Mas no chão mesmo assim, livre, pelo menos até o momento, eu nunca encontrei, tá ligado? Não sei se é possível, se caso alguém já tenha encontrado livre, provavelmente deve ser porque alguém abriu, vamos supor, um baú, tipo, sei lá, esse daqui. Aí abriu e ficou aqui, ó, e tava aqui, ó. Esse daqui, por exemplo, vai melhorar o meu corpo aqui, ó, destreza. Aí agora aumentou aqui pra menos 20% a questão do mana de levitação. Ou seja, quando eu tô coisando aqui, ó, já tô gastando um pouquinho menos. Já tô gastando menos 20% do que eu gastaria normalmente, tá ligado? Então isso daí realmente é muito legal. O sistema de talentos, na minha opinião, é uma coisa muito bacana mesmo dentro do Spell Break. E eu espero que tenha ficado claro aqui pra vocês, beleza? Caso não tenha ficado claro, comenta aqui embaixo, porque eu realmente tiro ali as suas dúvidas, beleza? Pode ficar tranquilo com relação a isso. E caso você ainda esteja perdido no Spell Break e quiser acompanhar algumas dicas muito importantes e muito relevantes pra poder melhorar a sua gameplay, só clicar nessa playlist aí do lado, ou então no outro vídeo de dicas que eu separei exclusivamente pra você, beleza? Então tamo junto, galera. Muito obrigado mesmo por ter assistido o vídeo até aqui. E é nóis. Um abraço a todos. Valeu, falou e fui! Fui!